Entre os dias 10 e 20 de agosto, a Seleção Brasileira Sub-20 vai disputar o Torneio Internacional de Cotife, na Espanha. E três atletas do Internacional vão compor a delegação, demonstrando mais uma vez a capacidade formadora de jogadores do clube. O lateral-direito William, o zagueiro Eduardo e o volante João Afonso vão formar o trio de colorados na equipe comandada por Alexandre Galo. Os jogadores festejam a convocação, lembram do entrosamento que levam do clube para o selecionado nacional e miram as Olimpíadas de 2016. Acho que o trabalho vem sendo bem reconhecido, nada mais importante do que vestir a camisa da seleção, acho que é um sonho de criança, é um sonho de qualquer menino. Então acho que tem que chegar lá e tem que jogar com toda vontade, com toda raça e se Deus quiser trazer esse título para cá. A gente sabe que cada compromisso com a seleção se torna muito importante para priorizar a nossa saída, se Deus quiser, para as Olimpíadas de 2016. Então sempre que a gente for a gente está dando o máximo para marcar o nosso nome na seleção. A vantagem é a gente se conhecer, a gente já sabe onde o companheiro vai estar, a gente sabe que pode tocar sem olhar que o companheiro vai estar lá, e que ele vai cobrir quando eu sair. A vantagem é de estar sempre, de conhecer bastante o companheiro, essa é a vantagem de ter os companheiros na seleção.